Oi pessoal, aqui é a Gabriela. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço o meu devocional. Esse é um vídeo que vocês me pediram bastante, tanto aqui no YouTube como lá pelo Instagram, então espero que você goste e que esse vídeo te encoraje a perseverar nas disciplinas espirituais, especialmente na leitura da palavra e na oração. Mas antes de mergulhar nesse assunto, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriela, aqui a gente fala sobre livros, leitura, vida cristã, tem resenha, tem vlog, então tem bastante coisa interessante. E não esquece de deixar um like nesse vídeo, isso é muitíssimo importante para o YouTube recomendar o canal, esse vídeo para outras pessoas. Como eu disse, hoje eu vou falar sobre como eu faço o meu devocional. Não é um método, não é a maneira correta de fazer o devocional, não é um método único. Eu quero te te encorajar com esse vídeo a fazer o seu devocional diariamente. Então eu quero dar algumas ideias, alguns insights que eu espero que te ajudem nessa caminhada, na leitura da palavra e na oração. Eu já fiz vários tipos de devocional. Eu já fiz aqueles planos de leitura bíblica anual, inclusive o meu plano preferido de leitura anual é o plano de discipulado. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. É um plano bem interessante que mescla Antigo e Novo Testamento e também é salmos. Eu acho muito bom mesmo esse plano, mas hoje em dia eu não uso mais. Eu já li trechos aleatórios da Bíblia, assim, todos os dias também. Eu confesso que foi a maneira menos proveitosa de fazer o meu devocional, porque quando você lê textos desconexos, você acaba perdendo muito do contexto daquele livro. Então, não recomendo. Claro que, lendo a Bíblia, dificilmente você vai perder, né? Mas eu não recomendo esse método, assim, para você conhecer a Bíblia, para você conhecer a ideia toda de um texto, de um capítulo, de um livro. Não recomendo muito esse método. E hoje em dia, como é que eu faço? Eu faço uma mescla entre estudo bíblico e devocional. Eu sei que o devocional tem um caráter mais contemplativo de você passar tempo ali com o Senhor. E no estudo bíblico, você vai ali perceber os detalhes da passagem, você vai entender o contexto geral de uma obra, você vai interpretar algumas coisas, pesquisar, né? Em outras fontes. Então, o estudo tem essa outra característica. Eu gosto de mesclar os dois porque, primeiro, tem funcionado há muitos anos, para mim. E, segundo, porque o devocional tem esse aspecto mais contemplativo, mas, às vezes, eu não entendia alguma coisa ali do texto e acabava que eu ficava incomodada, sabe? Não conseguia prosseguir no meu devocional. Então, eu prefiro fazer uma leitura mais atenta durante o devocional, usando alguns insights, alguns princípios do método indutivo de estudo bíblico. Eu vou explicar rapidinho o que é esse método. Não vou explicar de maneira exaustiva, mas vou compartilhar um pouquinho do método. E eu prefiro mesclar, né? Fazer essa questão mais contemplativa, mas percebendo ali os detalhes do texto, para eu entender melhor e aplicar na minha vida no final. Mas, já já, eu vou mostrar para vocês exatamente como eu faço e vocês vão entender como é que isso funciona. Uma última informação é que, hoje em dia, eu não uso mais um plano de leitura bíblica anual. Eu não tenho ali um plano de ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, num determinado período, né? No período X de tempo. O que eu faço? Eu intercalo livros do Antigo e do Novo Testamento. E, assim, vai acontecendo minha leitura. Eu comecei, por exemplo, o ano de 2023, lendo 1 Samuel. E eu ainda estou lendo 1 Samuel. E é um livro, assim, meio aleatório, né? Para começar o ano lendo, mas tem sido uma bênção. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço. Explicando brevemente o método indutivo de estudo bíblico, esse método consiste em três passos. Eu vou explicar brevemente, mas eu vou deixar alguns links aqui embaixo, onde você pode aprender mais, né? Para aplicar aí nos seus devocionais, nos seus estudos bíblicos. Os três passos desse método são observação, interpretação e aplicação. Você já parou ali em algum texto bíblico, né? Levítico. Aí você fica, menino, como é que isso se conecta com a minha vida hoje, né? Onde é que eu vou aplicar na minha vida esse monte de lei cerimonial, né? Então, o método indutivo vai te ajudar primeiro a observar os detalhes do texto. Eu vou ensinar para vocês como é que eu faço isso de maneira simples todos os dias. Depois que você observar, coletar ali algumas informações, você vai concatenar essas informações na interpretação. Você vai entender o que aquele monte de informação que você anotou quer dizer. E lá no final, você vai aplicar a sua vida. Na interpretação, você vai olhar para aquelas informações e tentar extrair dali um significado, um raciocínio, né? Que faça sentido com a audiência original. Então, quem foi a audiência original de Levítico? Não foi a Gabriela, de 2023. Foi o povo de Israel. Então, eu vou pensar naquela audiência original e pensando nisso, eu vou concatenar aquelas informações que eu coletei acerca de leis dietéticas, por exemplo, a estrutura do templo. Eu vou pensar como é que aquilo faz sentido para o povo daquela época de acordo com as informações que eu tenho no texto. Então, eu gosto muito do método indutivo porque é você e a palavra. É você e a Bíblia. Você não precisa tanto de recursos externos para aprender do texto. Então, você vai buscar no próprio texto as respostas que você precisa. As respostas para as suas perguntas. E na terceira parte, que é a aplicação, você vai pensar como é que isso faz sentido para mim, para a Gabriela de 2023, que está aí há milhares de anos de distância do povo de Israel. Então, eu vou fazer aplicações de verdades eternas que aparecem naquele texto que faziam sentido para o povo de Israel e que ainda fazem sentido para mim. As leis cerimoniais, as leis dietéticas já não valem mais para mim. Mas o princípio de santidade vale para mim. Então, como é que eu vou aplicar isso à minha vida hoje? Quando a gente faz esse tipo de estudo, a gente se previne de cair em muito erro. Agora, depois dessa falação toda, eu vou pegar aqui a minha Bíblia e vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu devocional. Eu não vou fazer o devocional aqui com vocês, porque eu acho devocional uma coisa muito particular e vai ficar muito artificial você tentar fazer isso em vídeo. Eu vou pegar informações de dias anteriores que eu já fiz. Então, a Bíblia que eu estou usando esse ano é a Bíblia C.S. Lewis. Eu já fiz um vídeo com todas as minhas Bíblias. Eu vou deixar aqui nos cards para você conferir lá depois desse vídeo. Essa Bíblia tem uma tradução NVT, Nova Versão Transformadora, que eu acho excelente para momentos devocionais, porque é uma tradução simples, clara, objetiva. Então, ela é muito boa mesmo. E essa Bíblia aqui não é uma Bíblia de estudos. Ela tem alguns textos do C.S. Lewis que têm a ver, que se relacionam com o texto bíblico. Então, Gênesis, Gênesis 1, tem alguns textos que combinam com Gênesis 1. Então, é mais uma companhia do C.S. Lewis na sua leitura bíblica do que uma Bíblia de estudos. Você não vai encontrar respostas. O que esse texto significa? Você não vai encontrar respostas nessa Bíblia. Então, aí você pode ir atrás de outra Bíblia ou tentar fazer aqui os passos desse método que eu uso para te ajudar a entender melhor aquilo que você lê. Antes de tudo, eu escolho o livro da Bíblia que eu pretendo ler. Como eu disse, esse ano eu comecei o ano em 1 Samuel. Porque no finalzinho do ano passado, eu não lembro qual foi o último livro da Bíblia que eu li no ano passado. Não lembro se foi João, mas foi um livro do Novo Testamento. Então, agora eu pulei para o antigo e fazia muito tempo que eu não lia 1 e 2 Samuel. E aí, o que eu faço no começo de cada livro? Isso não precisa ser exatamente no seu momento devocional ali logo de manhã. Pode ser num dia que você tira para pesquisar os principais assuntos daquele livro. Tem um canal maravilhoso que originalmente o conteúdo dele está em inglês, mas nós temos uma versão dele em português, chama Bible Project. Ele é maravilhoso. Ele pega os livros da Bíblia e faz uma espécie de panorama. Então, você vai entender a ideia geral daquele livro. Quem escreveu? Em que ano foi escrito? Para quem foi escrito? No método indutivo de estudo bíblico, a gente chama isso de perguntas arqueológicas. Então, quem escreveu? Para quem escreveu? Em que período escreveu? Com que finalidade escreveu? Então, você vai entender tudo isso. É difícil a gente ter essas informações, a menos que você tenha uma Bíblia de estudos, que geralmente nas Bíblias de estudos você tem isso na primeira página de cada livro. Se você não tiver esse tipo de recurso, você pode assistir lá o vídeo que é maravilhoso, super didático, desenhado, lindo. E você pode anotar numa folha e colar na primeira página da sua Bíblia. Você pode colar essa folha na primeira página da sua Bíblia, não. Do livro que você está estudando. Então, como eu estou estudando aqui Primeira Samuel, você pode pegar essas informações e colar, botar um post-it ali, um adesivinho, na primeira página desse livro, para você sempre lembrar dessas informações. Você vai fazer isso uma vez. Não precisa ficar direto fazendo esse tipo de pesquisa mais extensa. Mas uma vez que você fez isso, você pode, à medida que você for lendo, sempre lembrar. Olha, Samuel está fazendo isso aqui, porque o tema geral desse livro é isso. Deus queria falar isso para o seu povo. Então, você pode ter sempre isso em mente, à medida que você for lendo os capítulos e os versículos. E aí, como eu disse, o estudo bíblico indutivo tem três passos. Observação, interpretação e aplicação. A observação eu faço de maneira muito simples. Você vai eleger alguns detalhes para você observar no texto. Eu vou colocar aí para vocês os detalhes que eu escolhi. Eu poderia escolher muitíssimos detalhes, porque a Bíblia é muito rica, né? Em literatura, em conteúdo, em sabedoria. A Bíblia é riquíssima. Mas eu elegi alguns temas. Então, eu vou colocar aí para vocês. Eu coloquei atributos de Deus, ações de Deus, trindade, então, representações da trindade, quando eu vejo ali claramente uma ação trinitária, promessas, pessoas e lugares, isso é muito importante, mandamentos e pecados. Então, eu elegi essas categorias para eu marcar no texto bíblico. Eu vou mostrar aí para vocês, deve estar passando aí para vocês, as marcações que eu faço. Então, eu coloquei essa legenda num post-it, também no começo, na primeira página do livro, que eu estou estudando. E aí, para cada atributo desse, eu uso uma cor. Eu tenho várias canetas, canetinha, lápis de cor, e para cada aspecto, cada característica dessa, do texto bíblico, eu uso uma cor. Você vai ver que no começo, você vai ficar enganchando, sabe, nessas informações. Mas você vai ver que depois de uma semana fazendo isso, você já vai saber, bater na sua Bíblia e dizer, olha, pecado, mandamento, promessa, ação de Deus, trindade. Então, por causa do seu próprio color code, você vai saber o que é que o texto bíblico está dizendo. Então, você já vai ter feito uma observação. Isso é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Pega aí essa dica do código de cores e também de você ter sempre uma legenda. Porque nos primeiros dias, você vai ficar, eita, promessa é que cor, mandamento é que cor. Então, é sério, essa dica é muito boa, faz uma diferença enorme para mim. E essa é a observação. Todos os dias, eu leio um trecho muito pequeno da Bíblia, porque eu preciso me deter ali em alguns detalhes, né? Então, eu escolho um texto curto, às vezes tem dez versículos. Geralmente, eu tento seguir a própria divisão que a Bíblia traz em perícopes, né? Quando o capítulo é muito pequeno, eu faço do capítulo todo. Nesse tipo de leitura, a minha preocupação não é terminar a Bíblia inteira. Não é de maneira nenhuma. É fazer essa mescla entre devocionar o estudo bíblico. Então, eu quero fazer as coisas com calma, contemplando ali a palavra, aprendendo e absorvendo os detalhes. Eu não estou preocupada em quantos dias, né? Ou até meses, eu vou levar para terminar a 1 Samuel. Não estou preocupada com isso. Então, eu escolho um trecho pequeno da Bíblia. O meu primeiro devocional aqui, por exemplo, foi 1 Samuel, do 1, 1, né? Capítulo 1, do 1 ao 8. Então, foi bem curto, mas você vai ver que a gente consegue, assim, saborear o texto usando trechos pequenos da escritura. E aí, eu primeiro faço uma leitura, né? Faço uma leitura ali, corrida. Faço uma segunda leitura, marcando essas características que eu elegi para marcar. Faço essa segunda leitura. E depois, eu faço uma terceira leitura. Uma vez que eu percebi que tem aqui atributo de Deus, ação de Deus, mandamento, pecado, promessa. Aí, eu faço uma terceira leitura para essas coisas ficarem na minha cabeça. Para eu entender, olha, que Deus prometeu que faria isso se o povo se arrependesse. Deus ordenou que as pessoas se arrependessem, né? Então, era um mandamento de Deus porque as pessoas estavam pecando, caindo em idolatria. Uma vez que eu fiz todas essas marcações com cores diferentes nessa segunda leitura, né? Que eu marquei tudo bonitinho. Aí, eu já vou, né? Internalizar melhor. Isso. Então, eu vou mostrar aí para vocês. Aqui, em 1 Samuel 1, né? Havia um homem chamado Elcana. Aí, marquei, né? Com a cor ali, azulzinho. Elcana, que é o nome de uma pessoa que vivia em Ramar. Então, já tem uma localização. E você vai ver que em 1 Samuel, a localização aparece demais, né? Então, ele diz, não, aqui ele foi para Ramar, saiu da casa dele, foi para Siló, depois voltou para Ramar. Eu vou pegar aí, como exemplo, a oração de Ana, que está lá em 1 Samuel, capítulo 2. Então, eu marquei várias coisas aí. Eu vou mostrar aí para vocês. Tem aqui, a Ana começa dizendo, né? A Ana é ótimo. Ana começa dizendo, O Senhor me fortaleceu. Então, essa é uma ação de Deus. Por que me libertaste? Deus libertou o seu povo, libertou Ana. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Isso é um atributo de Deus. Ninguém é santo como Deus. E você vai ver que na oração de Ana, ela descreve, ela reconhece vários atributos e ações de Deus nesse cântico. Essa é uma característica muito forte em todos os cânticos que você vai encontrar nas escrituras. Lá no Novo Testamento, nos cânticos chamados Cânticos da Natividade, você vai encontrar também essas descrições, né? De quem o Senhor é e do que Ele fez. Então, já é uma coisa importante de você perceber. Lá na frente, ela diz, né? Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. É um mandamento. Ela diz, o Senhor, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. É um atributo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele julgará as ações de todos. É uma ação que Deus vai executar, né? Então, outra coisa importante aqui no capítulo 2 de 1 Samuel é que Ana faz vários contrastes. Ela diz aqui, o arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome e os que passam fome estão saciados. Então, você vê que tem vários contrastes entre o poderoso e o fraco, entre aquele que era rico e o pobre. Porque se você olhar para a história de Ana, ela era humilhada, porque ela não tinha filhos e a outra esposa do seu marido tinha filhos e humilhava Ana, porque Deus não tinha dado filhos a ela. Então, faz muito sentido que ela olhe para a grandeza de Deus e diga, olha, o Senhor pode fazer do fraco alguém forte. O Senhor exalta os humildes e humilha aqueles que se exaltam. Então, você vê que tudo tem um sentido, né? Você vê uma unidade no texto bíblico. E quando você lê a Bíblia numa sequência, né? Pega um livro e começa a ler do começo ao fim, você vê todos esses detalhes. Você vê que o cântico de Ana não é só uma canção bonita. É uma canção que, primeiro, fala da própria história de Ana. Então, quando a gente lê o capítulo 1, a gente vê a história de Ana, que era humilhada, que sofria bastante porque não tinha filhos, você vê também que essa canção não fala apenas da própria vida de Ana, mas também de como Deus se relaciona com o seu povo, de como Deus cuida do seu povo, do fraco, do humilhado. Então, tudo isso você vai ver na observação. Porque você, por mais que você diga, ah, eu não entendi nada desse texto, só o ato de você, pera, eu vou primeiro chegar, marcar, usar o código que eu já escolhi, então vou marcar aqui. Você vai ver que na segunda vez que você lê, na terceira vez que você lê, um trecho pequeno, você já vai aprendendo mais. E aí eu parto para uma outra parte que é a de escrita. Eu estou usando esse planner aqui em que ele tem um espaço para devocional. Então, ele já vem aqui com o espaço de você planejar o seu dia e com o espaço de devocional. E aí é aqui que eu escrevo, né? Eu vou tentar interpretar esse texto, já que eu já colhi informações na própria Bíblia usando aí esse código de cores. E aí, o que é que eu faço? Eu vou, basicamente, escrever com as minhas próprias palavras. Se você for estudar o método indutivo, você vai ver que tem várias regrinhas. Mas eu escolhi adaptar para ficar mais fácil para eu fazer todo dia de manhã, né? Para eu não colocar empecilho aqui no meu devocional. Então, o que é que eu faço? Eu vou escrevendo com as minhas próprias palavras. Lia ali um texto, né? A oração de Ana quer dizer isso, isso e isso. Ela usa muitos contrastes. Isso que eu acabei de falar para vocês. Ela usa muitos contrastes porque ela era uma mulher humilhada e depois Deus deu um filho a ela. Deus se lembrou de Ana. Então, eu vou fazendo essas anotações e depois eu parto para algumas aplicações. Usando aí o exemplo de Ana, por exemplo, eu coloquei aqui uma aplicação que foi verdade para Ana e que também é verdade para Gabriela. Eu coloquei aqui Deus responde orações e se lembra dos seus servos. Isso me encorajou de uma maneira assim tremenda. Eu fiz uma última aplicação. Os esquemas de poder deste mundo não são nada diante de Deus. É Ele quem reina. Então, são verdades bíblicas que eu encontrei naquele texto que vão me encorajar hoje, que vão me ensinar alguma coisa, que vão me repreender, né? Eu falei aqui de arrogância. Poderia ter colocado Deus me perdoa pelas vezes que eu fui arrogante, né? Que a arrogância esteja bem longe de mim. Então, tudo isso eu posso colocar como aplicação. Você pode pensar, existe algum atributo de Deus aqui que eu posso mencionar, né? Como eu disse ali, Deus se lembra do fraco. Deus é misericordioso, né? Tem alguma promessa que foi feita para Ana que também vale para mim, né? Por exemplo, é uma verdade que Deus ouve as nossas orações, né? Deus ouve a oração de Ana. Deus também ouve as nossas orações. Existe algum pecado a ser evitado nesse texto? O pecado da arrogância, o pecado da zombaria. Lembra que Penina, que era a adversária de Ana, zombava de Ana porque ela não tinha filhos. Então, o pecado da zombaria. Existe algum pecado a ser evitado? Existe algum mandamento a ser cumprido? Existe algum exemplo a ser seguido? Ana é um exemplo, né? Ana é um exemplo. Então, é assim que eu faço meu devocional. Parece algo super complexo, mas eu juro que você fazendo ali na prática, desenvolvendo os seus próprios jeitos, né? De fazer para que aquilo fique mais fácil, eu garanto que vai ficando cada vez mais simples e mais deleitoso. É maravilhoso estudar a palavra de Deus. É maravilhoso entender de fato o texto, né? Olhar para o texto, pedir ajuda do Espírito Santo e entender ali os detalhes do texto, ver Deus falando através de um texto tão antigo, né? Uma história que aconteceu há tanto tempo, tanto, tanto, tanto tempo e que continua falando aos nossos corações hoje. Isso é maravilhoso. Então, esse vídeo, apesar de meio amadora, eu sempre me enrolo quando é para mostrar coisas, né? Mas eu espero que te encoraje de alguma forma a perseverar nas disciplinas espirituais. Você tem um privilégio enorme que é aprender direto do Senhor. Deus disse, né? Eu mesmo vou ensinar a vocês. Eu vou escrever as minhas palavras no coração de vocês. Então, nós temos o Espírito Santo, nós temos a Bíblia traduzida no nosso idioma. Que bênção, né? Nós temos a Bíblia e nós muitas vezes negligenciamos, né? Eu digo por mim, muitas vezes eu acabo, se eu pular para outra coisa logo de manhã, eu acabo negligenciando a leitura da Bíblia. Por isso que eu leio a Bíblia de manhã, assim que eu acordo, né? Tocou o despertador, eu me levanto, tomo meu remédio da tireoide e aí, antes de tomar café da manhã, eu já vou fazer ali o meu devocional porque eu sei que se eu deixar para depois, a probabilidade de eu não fazer é muito grande. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar uns shorts, né? Posso gravar alguma coisa para tentar esclarecer Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te encorajado. Até a próxima! Deus abençoe você!